Oi, oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao meu canal, sejam muito bem-vindas à minha sala de aula. Eu sou Cíntia Villanova, eu sou professora de dança do estilo tribal Fete e Sibaridense, no Brasil e aqui em Florianópolis. Amores, eu quero bater um papo com vocês sobre alguns assuntos que eu sei que dançar tem capacidade de nos ajudar. O assunto que é bem espinhento aí, que eu acho que eu passei a ouvir muito mais com a pandemia, com os trabalhos online, pelo fato da gente precisar dar um pouquinho mais de dedicação pessoal, é o manter o comprometimento, né? Se sentir comprometida, trazer pra si a responsabilidade de fazer a dança acontecer. Isso sempre foi, né? Na verdade, eu acho importante trazer essa luz porque dançar sempre foi uma atitude de quem quer dançar, tá? Em nenhum momento, ou melhor, eu não conheço ninguém que tenha precisado obrigar as suas alunas a dançarem pra elas poderem ir dançar. Normalmente, a pessoa já toma essa atitude, ela tem, ela faz essa escolha e aí sim ela procura a aula e aí sim a professora se desdobra pra conseguir manter essa aluna no seu compromisso pessoal. Mas, eu sei também que existe aquela coisa da gente tomar a atitude, a gente dá os primeiros passos e aí a gente não consegue manter. Muitas vezes, isso vem vindo em formato de vozes na nossa cabeça, muitas vezes a gente vem ouvindo coisas de outras pessoas, que a gente é aquela pessoa que não consegue se comprometer, que começa e já desiste, que não sabe escolher nada, que nunca vai ter nada que vai fazer feliz. Quando, na verdade, tem muito mais a ver com um estado emocional que a gente tá vivendo naquele momento, de não conseguir compreender que, na verdade, a escolha feita não foi uma escolha que te fazia feliz. Ou então, que a escolha feita exige um pouquinho mais do que você imaginava. E eu sei, gente, eu sei que dançar é uma forma, desculpa, é uma atividade que exige um pouquinho mais do que a gente imagina. Por que que eu tô falando isso? Porque dançar não é só olhar a dança, ver um vídeo, ver os figurinos, ver outras pessoas dançando e ir lá e dançar. Não é só isso, sabe? Dançar, pra quem já dança, inclusive, se você dança, você pode comentar aqui pra mim, por gentileza, me ajuda a ajudar outras pessoas com a sua experiência. Dançar é a gente levantar, é a gente mexer o corpo, é a gente sair de uma zona de conforto, muitas vezes dentro de uma atmosfera de preguiça, de uma atmosfera de procrastinação. Então, eu gosto, né, de ter dentro de mim, desculpa, a ideia de que dançar é uma ferramenta do recorte da vida real. Porque dançar precisa mesmo que você se mexa, sabe? Que você se mova. Eu sei que parece bobeira, é isso que eu tô falando, né? Gente, desculpa, não é que parece bobeira, parece óbvio, né? Eu tô falando, afinal de contas, dançar é mexer o corpo, né? Então, quando a gente fala, quando a gente traz pra gente a noção de que dançar é movimentar-se, eu quero que vocês imaginem isso desde o primeiro momento que você precisa se movimentar pra fazer a sua aula. Não é só o movimentar dentro da aula, né? O alongamento, o aquecimento, o arrumar o braço, o aprender um movimento novo, o aprender um movimento novo, o praticou na música. Não é só isso. O movimento todo, ele antecede o primeiro minuto de aula. E muitas vezes as pessoas se encontram exatamente nesse momento anterior ao primeiro minuto de aula. E isso faz toda a diferença pra que você se conecte com essa atividade de uma forma que te draga forças muito interiores, motivacionais pra você manter esse compromisso. Pra você conseguir olhar pra essa atividade como a sua fonte de movimentação, né? Fonte de mudança de hábitos, de atitudes e principalmente mudanças de escolha, sabe? Eu fico pensando aqui, o que que faz alguém desistir? Não existe uma pessoa desistente, entende? Não existe alguém assim, ah, eu sou um exemplo agora, gente. Alguém me dá um exemplo? Universo. Eu sou carinhosa. Sei lá, tá? Eu sou carinhosa. Ah, eu sou desistente. Não existe isso. Entenderam a minha tentativa de exemplo? Não existe isso, meus amores. Não tem essa de eu sou desistente. Você é uma pessoa desistente. Você realmente é uma pessoa que não adianta nem começar porque já vai desistir, que as pessoas não botam fé. Não existe isso. Existe uma pessoa que está tentando. Existe uma pessoa que quer mudar a sua atitude, que quer mudar o seu estado de vida naquele momento. E o que que eu quero dizer com isso pra vocês? Eu quero que vocês tenham sempre em mente de vocês que muitas coisas da nossa vida, muitas coisas da nossa vida, uma delas, não, bom, muitas coisas da nossa vida exigem atitudes da gente. Algumas a gente automatiza. Ah, eu tenho que trabalhar, então o trabalho tem que entrar a tal horário. Então eu tenho que acordar a tal horário. Então eu tenho que ir dormir a tal horário pra acordar, pra tomar banho. Então a gente vai automatizando essas exigências para uma finalidade, que é o trabalho. Mas não é necessariamente aquilo que define a gente e não é necessariamente essa atividade, no caso do meu exemplo, o trabalho, que faz a gente feliz. Que faz a gente se sentir realizada, que faz a gente olhar pra gente e ter orgulho da nossa própria pessoa. E mais que isso, né gente? Das nossas escolhas próprias. Então eu vejo que quando a gente escolhe por dançar, a gente precisa pensar todas as etapas anteriores ao dançar. É uma organização da rotina, é uma organização da sua alimentação. Que seja pra você não chegar com fome no meio da aula, não importa. Mas existem pessoas que vão além, né? Que mudam a alimentação depois que começam a fazer uma atividade física que cuida do próprio corpo. Mas existe toda essa busca anterior ao primeiro minuto da aula. É mais ou menos isso, assim. E as pessoas que sentem que não tem esse compromisso, por algum motivo que seja. Às vezes é não ter esse compromisso naquele momento, porque tá passando por uma coisa difícil. Às vezes é porque colocaram na cabeça dela que ela é uma pessoa incapaz de manter o compromisso. Às vezes é uma pessoa que foi sempre ofendida. A sua autoestima nunca foi trabalhada, nunca foi nutrida. Então, ela se sente mal, ela não se sente capaz, ela não se orgulha dela mesma. Então, tudo isso influencia, tudo isso influencia a gente conseguir manter o nosso comprometimento com a nossa escolha, né? Com aquela atividade. Eu sei que dançar, meus amores, é uma atividade lúdica, né? Mas é também uma atividade física, mas é também uma atividade de transformação pessoal. É também uma atividade de interação com outras pessoas. E eu quero que vocês tenham sempre em mente a possibilidade de encontrar na escolha por fazer aula de dança essa resposta. A resposta por você mesma. A resposta por você olhar pra você e falar, cara, isso é meu, eu escolhi isso. Para eu conseguir realizar essa escolha, eu preciso fazer isso. Eu preciso me organizar em termos disso. E mais do que isso, eu preciso ter fé de que eu vou conseguir fazer. Fé, eu quero dizer assim, né gente? Eu preciso acreditar. Eu preciso fortalecer a minha presença na minha consciência de que eu quero dar continuidade a esse compromisso comigo mesma. E daí tem outra coisa, né? Somado a todo esse trabalho individual. Veja bem, estou eu aqui falando pra você sobre um trabalho individual para que você consiga manter o seu comprometimento com uma escolha feita por você mesma. Ficou complexo isso? Não, não ficou. O que eu quero dizer pra você? É que eu também estou aqui pra te dar essa mão. Pra te ajudar a manter esse compromisso. Às vezes a gente está se falando aqui nos vídeos, né? No caso, vocês estão me vendo nos vídeos ou no Instagram ou em outros lugares, não sei. Parece que existe um distanciamento. Mas não é verdade. Todas essas conversas que eu gosto de trazer pra cá, além das aulas práticas, tem tudo a ver com o que eu ouço das minhas próprias alunas ou de pessoas que conversam comigo pelas redes sociais. São respostas que eu quero trazer em formatos de reflexão e de inspiração. Porque eu vejo que quando a gente, nesse tema específico aqui, que é esse compromisso pessoal, o comprometimento, eu vejo que quando a gente consegue se colocar nessa escolha, nessa meta mesmo de manter isso, a gente se sente muito mais feliz, a gente se sente muito mais realizada, a gente se sente muito mais orgulhosa da gente, a gente bate no peito e fala cara, eu sou muito capaz, eu sou merecedora, inclusive, de mudar determinada situação, porque eu fui capaz de mudar essa situação. Então, por isso que eu quero que a gente pense bem sobre o momento anterior. Eu tenho muitas pessoas que me seguem, que dizem, gente, mas dançar, mas é tão óbvio que dançar é maravilhoso, especialmente quem ama o tribal, né? Quem gosta muito, fala, nossa, eu não preciso nem pensar, eu vou fazer essa dança e acabou. E eu sou muito feliz, eu agradeço muito por ter pessoas assim, mas eu também sei que tem muitas pessoas que precisam reconhecer e saber que eu tô aqui também pra te dar esse apoio. mais que esse apoio, essa puxada pra gente fazer juntas, né? É mais do que ser o meu trabalho, é a minha missão, conseguir trazer novas opções, novas formas de vocês se olharem, se mexerem, tomarem atitude pra começar a dançar. Porque eu tenho certeza que, a partir do momento em que você faz a escolha e que você dá o primeiro passo, o manter isso vai ser uma nova opção, uma próxima escolha e pra isso eu tô aqui pra te ajudar. Eu realmente tô aqui pra te dar essa mão virtual, mas que te faça sentir que você tá percebendo essa mudança. Eu quero justamente estar aqui na prática pra te ajudar a perceber essa mudança em você. Dei uma viajada ou fez sentido por aí? Meus amores! Enfim, são reflexões que eu gosto muito de trazer, além da nossa aula prática, de toda a dança que eu trago por aqui, em termos de mexer mesmo o corpo. Eu sei que vocês são capazes, eu sei que vocês são interessadas em fazer toda essa mudança. Eu sei que tem pessoas que estão começando a receber essas sementinhas, sabe? Então, começam a falar, peraí, o que ela tá falando? Que história é essa? Como que eu posso trazer a dança pra essa forma de ver a minha vida? E aí, eu fico aqui, assim, ó, refletindo, pensando, mas afinal de contas, o que vocês querem com a dança, né? Eu tenho um monte de opção pra entregar, por exemplo, trabalhar o nosso comprometimento pessoal. Mas e vocês? O que vocês querem com a dança? O que vocês buscam com a dança? Essa é uma primeira reflexão muito legal que a gente pode traçar pra começar a mostrar pra nós mesmas que a dança é um agente de transformação e que ela, mais do que transformar, ela vai mudar completamente a nossa vida, tá? Não só transformação pessoal, individual, mas tudo que nos circunda de rotina, de pessoas, de convivência, de palavras, de pensamento. Pelo menos pra quem dança comigo. Bom, mas enfim, responda aí o que vocês querem com a dança, afinal de contas. Me conta, me conta aí. Conta aí pra mim, vamos ver se vocês conseguem, se a gente consegue estabelecer uma conversa aqui pra gente alcançar mais e mais pessoas, ok? Amores, foi esse o papo de hoje. Quero agradecer por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Espero que vocês estejam bem, estejam seguras. Vamos continuar conversando. Também vamos dançar na prática, né? Vocês sabem que tem bastante prática aqui. Quero trazer também essas reflexões. Me contem aí o que que tá rolando, como é que tá sendo dançar na prática pra vocês. Se vocês estão bem, se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve pra você poder conhecer um pouco mais sobre ter a dança na vida e conhecer mais ainda sobre o tribal estilo pete e superdense, na prática, na teoria, na transformação humana, social. E a gente poder aí se conhecer cada vez mais, tá bom? Vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo pra vocês. Vocês podem ver no meu canal do Telegram também, que lá eu bato papo de coisas um pouquinho mais íntimas do estilo, tá bom? Muito grata de novo pra vocês terem assistido esse vídeo. Fiquem bem. E até o próximo vídeo ou até a próxima aula. Tchau.